Obrigado. 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 Então, hoje eu tenho que fazer isso. Néam lani balvon kelan kit aak tomenta durbolyanka swarta pardungko durbolyanka swarta zai durbolyanka atas chi bari khabar nai pad khabar Ami deva-jau utra bari khabar mondta jjazu mondta hao aila durbolyanka bari khabar parga chakita k我知道 taanchi khabar poora pardasa tekastara saat E aí, o que é isso? O que é isso? Popsa Benedict Solao Jesus Christ Amitaka Being sent Dado 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 E eles falam sobre isso. E o aí tem na vida mais velhos e por cada um de vocês, e porque eles falam dragons, e qual o que vocês sabem? Eles falam sobre elas negras, o que eles falam para a vida? Os dois conformes são homens, então eles falam que eles falam. Então Jesus é um gato, porque eles falam que os homens não estão morridos. Os outros homens, os homens têm que estar mais confiados, né, por isso eles eram muito mais profundo. Vamos ao ler hoje. Apóstol. Apóstol nゆ vile. Fue 11 없어요. The Lord is a body. If he is with human rights. Do not be the same. I love Jesus. For Jesus. The Son of God. Is when I don't leave in Hades. How does the Lord couch in the Ark? A gente com gente com gente com gente, Então, se você comente, Ela se torna, Ela espera até a casa. Ela espera até a casa. Ela se torna, Ela é apenas 30 metros. Como você monta? Quando você faz parte de uma casa. Quando você faz parte da casa, você vai fazer a casa. Você vai fazer a casa com gente. Então, a gente trabalha com as pessoas que estão trabalhando. Assim se derrubar sozinha, e podem ser a dama. Isso é isso. A gente com os homens no pai, com os homens no seu pai, os homens no seu pai, eles são os homens no seu pai, o pai não conseguem fazer três anos, o pai não conseguem ser a chai, ele pode ser a dama para transferir. E em novo, ela pode ser a dama para transferir. E o povoage no seu pai, ele não foi te deu. E ele não foi te deu. ... ... Então, você não conhece, você não conhece. Você não conhece. Eu conheço, você não conhece. Eu conheço. M.D. Eu conheço. M.D. Como é M.D. 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 Managing Director. Managing Director. M.D. M.D. É M.D. M.D. Missionary Disciples. P.C. Francis We are Missionary Disciples. Ame disciple Ame disciples Ame missionary Ame kali disciple Ame disciple Jesu O que é que Jesus 35 pessoas Consumers! Nós entendemos que Resulte. 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 Final. Você não pode fazer isso? Você não é o primeiro rank? Você não vai fazer o primeiro rank? Como você faz? Primeiro, vamos fazer o primeiro rank. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer tudo. Vamos fazer isso. Vamos finir. Vamos nascer. Vamosên colocar isso. Não se... Vou fazerem. Vamos... Vamos lá... E aí... ti primeiro nome. Saem aí? Estesam erasm ojos ?? Isso é muito. Isso é muito. E aí, o que você achou? Eu acho que eu acho que é um vídeo, você não sabe tudo como um espírito, você não sabe tudo como um espírito. Então, o que está fazendo? Você diz que ele vai fazer isso. Não está ligado, mas não está. A grandeza é que nós temos que ser uma desigualdade. O que nós temos que ser uma desigualdade. O que é que nós temos? O que nós temos que ser? O que nós temos que ser? O que nós temos que ser uma desigualdade? Eu disse que ser uma desigualdade. Quem é que eu não sabia? Ele não sabia. O que é isso? O que é o que é o que é? Pelogrim Churchman Yatrik Povissaba Aplia Simon Mishinari Yatrik Povissaba Malharu Povissaba Devacharaja Kutin Paiin Kana Sa Yatrik Paiin Devacharaja Kutin Devacharaja Kutin Yatrik Paiin Kana Astana Tosalhi Povissaba Tee Paiin Arassu Veta Astana Mishinari Taysal Kone Pura Melta Tanka He Burikubar Pargadun Tanka Heu No Mukaaraja Tosali Povissaba Aplia Ulo Karthaa Aani Povissaba Mishinari Zao Aami Hariyakli Mishinari Zao Leha Aami Hariyakli Mishinari Zao Leha Sakkdaangi Aami Ka Mishinari Maun Cha Dekho No Aami Ka Hariyakli Aami Ka Hariyakli Mishinari Karthavyasa Aani Tee Aami Aami Chai Hak Aami Karttavy Aami Karttavy Aami Hak Mala Karttavy Aami Kaan Jeezen Da Aami Kaam Aami Chai Hak Aami Chai Raashtra Aami Cha Raashtra O que é isso? É isso aí. 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 Então, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Aum Cipatka Ulkun Givyam. Aum Patki. Aum Kha Srimas Pradaulagi. Ujna Tikkanakmum Pra'tul Matha. Saur Padadyu, I am Ji Kakudkuru and I am Ji Páftka Muksun. Am Kha S Tyesh까지합 me down. I am Kha Sさま J Wam. Amém. 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 Sat-Mantan Ravak. Sat-Mantan Ravak. Bapa, Amcha Papa Sahiba, Sorv Goli Bapang, Yajakang, Ani Darmikang, Eukaristanth Lya Jezuso, Laksilyan Sangat Bogon, Ani Aplia Tabendil Lya Bavartyaan So, Oshkaru, Atmik Gatai Labayamun Maktaan, Tumchii Zavab, Bapa, Amcha Papa Sahiba, Amcha Rastraancha Mukya Lyaan, Ani Parajek, Tuzo Sangat Bogon, Shikai, Tani, Tuzhe Birantin Baru, Ani Shanti Samadana Chein Rastra Bandun Aarchan, Sud Sudit Zang, Aadar Labayamun Laaletaan, Tumchii Zavab, Bapa, Amcha Papa Sahiba, Amcha Papa Sahiba, Tumche Diashe Jin, San leftover viyanniso Aitar Samramdana, Amcha Saru Yajakanso, Ami Mukarishankar, Ani Tanchetahan Laupso Annik Paraj Gener foil zhodişankar. Praay política irrigation fish andVEK di sankashtang volag zellerilya Saru Yakakayan, Tumrak, Ani Samalmun maktaan, Tumchii Zavab, Bapa экdeya Eukatadaan, Tumche Zavab, Kapa FC Bahariayaamun田Softra Bandun A перемel multiplier triển 줄icitults between him. O que é o que é o que é o que é? Mão Gala Bapa, Suvartha Conkani Marathon, Minat Kelia Committee, Suvar Adminar, Suvartha Pargatnar, Suvartha Pargatnar, Suvartha Pargatnar, Suvartha Marathon, Aneki Mundar, Su Nouru, Hanga Hazarasila, Suvar Sandhya, Tujhi Zanwaiani, Amcha Khaski Garza Visheshwana Amcha Kutmacha Sandhya Pasuta Zawangpura Yadishani Amcha Koviravarvi Antarlalya Bahabhaninso Tashensu Pirenta Sankhishthanta Asliya Amcha Bahabhancha Udaasamikuruya Mbapa, Ami Povita Eukrissa Zawani Pratichate Sanskritamokrishankar Amcha Atmancha Posen Daivikutar Ani Eukrissa Chankhandiun Posenak Tuyamka Namiya Lala Yasakangcha Yasakang Bawartan Thirkar Antitikopan Sambharbhan Makhtau Reputa Dezuche Navi Amin 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 Amém. 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 O turn. O turn. O turn. O turn. O... FKCSO President Adyakshi Zawana, Manestr Silvian Noronna. Diancurtamia Mukariyamche, e nós mais Thanka Subakatiyamche. Diancurtamia Mukariyamche, e nós mais Thanka Subakatiya Mukariyamche. We thank God for bringing all of us here as one family and for choosing us as proclamers to spread his good news. The Konkani Bible Marathon is a great success, no doubt about it. The initiative by Bangalore Archdiocese and Archdiocese Bible Commission has brought all of us here today as one big family. On this special occasion, I welcome His Grace, our Archbishop Peter Machado. Our Father Faustin Lobo, Father George Vinson, Father Cyril Victor, Bible Commission member, as well as our Head of Bible Committee, Mr. Nigel Fernandes, all FKCA past chairmen and core committee members, all Konkani Bible Marathon Committee members, and all the admins, proclamers, and their assistants welcome you all. Initially, when we decided to go ahead with the Bible Marathon, we never thought we will get such a great response from our community. We had got more than 200 nominations who came forward enthusiastically, out of which 48 proclaimers and 12 admins who are most of them are here today. God has really chosen you for His mission and choicest blessings. With closing of this marathon, it is not the end. This is just a new beginning for all of us. In coming days, we will have come up with more such events, and I am sure all of us and you join hands and support us in all the future activities. Once again, on behalf of FKCA and the Bible Marathon Committee members, I welcome you all for this Thanksgiving meet. Let us make this event memorable. God bless us all. Thank you, Sylvia and Noronha. And on behalf of all of us, welcome to you too. Thank you. God bless you. God bless you. God bless you. VINODE LOBO ANIMICAL D'SOUZA VINODE LOBO ANIMICAL D'SOUZA prefix VINODE LOBO ANIMICAL D'SOUZA VINODE LOBO ANIMICAL D'SOUZA TUMBUS VINODE LOBO ANIMICAL D'REAL Cloti Miranda, Ida Sequeira, Ida Dekunna, Nora Menezes, Priscilla Fernandes, Maxim Menezes, Olivia De Silva, Helen Norona, Soumya De Souza, Mabel Mendoza, Mamata Barbosa, Laita Raskina, Vincent Lobo, Wilma De Silva, Jennifer De Silva, Anita Gomes, Priya De Souza, Reshma De Souza, Meera Pereira, Cynthia Lobo, Wilma De Souza, Sonia De Souza, Leslie Fernandes, Reshma Tauru, Sylvia Sequeira, Jnaneshwar De Souza, Lavina Fernandes, Norma Mendoza, Sylvia Rodriguez, Asanta De Souza, Peter De Souza, Lily Miranda, Richard Miranda, Henry Fernandes, Mira Mascarenas, Gracie Miskit, Sabita Fernandes, Elvira De Souza, Anand Edward De Souza, Prima Gama, Veronica DeMello, Kieran De Souza, Veronica DeMello, Kieran De Souza, Steven Sequeira, Shoba Meneges, Shoba Meneges, Presidentública Jesus, pants, Disabilities, Sh pecaminate, Hoentang, Shroenk, Karine Tauro, Leticia Rodriguez, Bonita, Scarlett Fernandes, Prima Meneges, Aston Glenn, Catherine De Souza, Vincent Mendoza, Conard Alexander Nazareth, Sherlyn Rodriguez, Shanti Lobo, Anil De Silva, Terrin De Souza, Dion Gomes, Sharita Seravo, Vinay Dias, John Pereira, Denis Lobo, Elita, Vincent De Souza, Asha Fernandes, Cecilia Pereira, Noel Fernandes, Jeanette De Souza, Amelin Fernandes, Conrad De Souza, Sujay De Silva, Melson De Souza, Triniti Praveen, Arun, Joyson Miskit, Anil De Souza, Sonal Vegas, Prakash Lobo, Alvin De Mello, Maria Rodriguez, Sweetie Sequeira, Rhea, Queenie Rodriguez, Proclaimers, Andye,賞, Shanti, knock on for the entender, Winnal obrig, By pillow, yong, qubitt is Out 방법, you can see how it is Junta is Aston, Wontham, Verita, Imane, Doing You may take off the keyboard. When you go on.. Yeah, alright. Yes, come on. Yes, I will see you. Are you in the background? Beautiful and smartly? Se inscreva no canal. Father George Lobo. 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 com a mongarong committee a shita they bring a room thank you most reverend Peter much ado mago chano manas vicar silhou pronta O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?